Você recebeu uma nova mensagem de um tesouro antigo. Há nove mil anos, um Groh morreu. Uma carcaça foi encontrada por alguns aldeões. Ao ver a cena, outros Grohs começaram a cantar em luto ao falecido. Um aldeão extraiu o osso da asa do Groh morto e esculpiu um instrumento simples. Uma atitude ousada. Os furos para os dedos são irregulares e o entalhe ao redor do bocal é um pouco grosseiro. Mas este instrumento simples, uma flauta de fabricação antiga, continuou evoluindo desde então. E se transformou na flauta sofisticada que conhecemos hoje. Reis Percioso É a música de permanência. Depois saíram ausente de Banda. O que é a música de Sovem Ainda? É a música de Sovem Ainda. Ele tem que cair em uma 139 лучше. Essa música tem que terá a música com isso. É uma música de Sovem Ainda. Legendas por TIAGO ANDERSON O músico Jin Shaogui possui uma réplica da flauta de osso de Gro. A original, feita entre 7.800 e 9.000 anos atrás, foi encontrada no sítio neolítico Jiahu, em Henan. É uma das mais de 20 flautas daquele tipo encontradas ali em 1986 e 1987. São os instrumentos mais antigos encontrados na China. A primeira flauta de osso pode ter sido usada por caçadores para imitar o canto dos pássaros. Depois, podem ter sido usadas para tocar música e comemorar uma caçada de sucesso. Com o tempo e o desenvolvimento do sentido estético, o homem pode ter começado a exigir músicas mais complexas. Em Jiahu, o desenvolvimento de flautas de cinco furos, em flautas de sete ou oito furos, indica o progresso da nossa civilização. Costumava-se acreditar que a escala da música tradicional chinesa só tinha cinco notas e que a escala de sete notas havia vindo de outros países. Mas as flautas de ossos de sete furos encontradas em Jiahu mudaram essa crença sobre a música antiga dos povos da China. Para os caçadores do Neolítico, encontrar os melhores lugares para furar um osso de formato irregular era uma questão de tentativa e erro, de ajustes. Hoje, os melhores fabricantes de flautas da China ainda usam essa técnica tradicional antiga. Ao longo de nove mil anos, a família da flauta de ossos cresceu e passou a abarcar outros materiais, por exemplo, o bambu. Jin Shao Kui é um dos muitos músicos chineses que usam esses instrumentos antigos para se expressar de uma forma moderna nos tempos atuais. Mesmo assim, o som das flautas de Jiahu inevitavelmente carrega os ecos da história. O ar que é soprado pelos furos da flauta sempre será o sopro de nove mil anos dos nossos ancestrais. Esse é o primeiro som da civilização. Ar em movimento. Corações em movimento. Você tem mais mensagens à sua espera.